Capítulo 1085, Fortuna no Centro Tradução, Lachuel Revisão, Lorde Atrocitos, espere, não, isso não é uma flecha matadora de deuses. O rei sagrado Pena Espiritual sentiu o poder dentro da flecha e balançou a cabeça. Todos eles testemunharam o poder de uma verdadeira flecha matadora de deuses quando o semideus imperiador dragão usou no dragão serpente. Esse poder poderia destruir o céu e a terra, e qualquer o mais fraco que o semideus não seria capaz de sobreviver. Esse pirralho está apenas nos assustando. Rei sagrado Pena Espiritual disse. Os lords sagrados por trás dos três reis sagrados soltaram um suspiro instantaneamente quando ouviram isso. Onde esse pirralho obteve uma réplica da flecha matadora de deuses. O rei sagrado Shia ficou intrigado. Pelo que parece, aquela réplica da flecha matadora de deuses de Zaufeng não era exatamente fraca, mas qual ferreiro na dinastia do Lorde do Grande Gan poderia criar uma arma de alta qualidade? Zaufeng soltou a corda neste instante. Vox. Um fantasma gigante de flecha dourada escura que poderia atravessar tudo disparou como uma tempestade dourado escuro. Defendam. A expressão do rei sagrado Pena Espiritual tornou-se séria enquanto ele falava. Os outros dois reis sagrados imediatamente circularam seu poder sagrado e ativaram o poder de suas projeções do pequeno mundo. O caminho era muito pequeno, então eles não podiam se esconder em lugar nenhum. Eles só podiam recuar ou bloquear. No entanto, como as paredes de cristal poderiam bloquear o sentido divino e a paisagem era muito complexa, se eles se retirassem, Zaufeng poderia usar essa chance para escapar. A dificuldade de encontrar Zaufeng depois seria muito difícil. O mais importante era que Zaufeng estava muito próximo deles, o que aumentava o poder da réplica da flecha matadora de deuses. No entanto, os três reis sagrados acreditavam que, enquanto eles estivessem em plena defesa, não seria difícil bloquear o poder dessa réplica da flecha matadora de deuses. O Veng. Os três reis sagrados fundiram o poder de suas projeções do pequeno mundo e o transformaram em uma dimensão defensiva azul escura. Os três reis sagrados usaram técnicas defensivas secretas com a dimensão para se protegerem. BAM! A flecha dourada escura gigante disparou para frente e desencadeou uma tempestade de metal e relâmpago. Na verdade, rachaduras apareceram nas paredes próximas. Não é bom. Esta réplica da flecha matadora de deuses tem como alvo a alma. O rei sagrado pena espiritual descobriu que algo estava errado. Embora os ataques feitos pelo poder sagrado da luz mística pudessem passar pela dimensão física e prejudicar a alma, um ataque que visava especificamente a alma era muito diferente. Que poder aterrador do relâmpago da tribulação divina! Como esse pirralho tem o poder do relâmpago da tribulação divina? O rei sagrado Luz Verde já estava gravemente ferido, e ele foi o primeiro entre os três reis sagrados a cair. Embora os três reis sagrados pudessem bloquear a maior parte do poder da réplica da flecha matadora de deuses, ataques de alma podiam passar por tudo. Até chegou aos lords sagrados atrás deles, quando um bombardeio de metal e relâmpago da tribulação divina explodiu na dimensão da alma. Voam! A explosão cessou, e as expressões dos três reis sagrados eram extremamente feias. Aquele com os ferimentos mais pesados. Era o rei sagrado Luz Verde. Ele foi gravemente ferido para começar e agora estava ainda mais fraco. Aquele com os ferimentos mais leves era o rei sagrado Shi'ai. Ele se especializou na alma, então sua resistência foi mais forte, mas ele foi incapaz de enfrentar completamente o bombardeio do relâmpago da tribulação divina e do metal elementar. Droga! Nós fomos enganados por esse pirralho. O rei sagrado Pena Espiritual amaldiçoou. Zhao Feng tirando a réplica da flecha matadora de deuses os assustou, então eles não foram capazes de determinar suas capacidades ofensivas. Eles baixaram as guardas quando descobriram que era uma réplica, mas seu poder excedeu em muito as expectativas. Os três reis sagrados sabiam que não podiam mais alcançar Zhao Feng, então apenas se sentaram e curaram seus ferimentos. Não persigam mais aquele pirralho. Ainda há muita sorte no cadáver. Não podemos perder todo o nosso tempo com ele. Sugeriu o rei sagrado Pena Espiritual. Ele foi o primeiro a sugerir a morte de Zhao Feng. Os outros concordaram com a cabeça. Mas se o encontrarmos novamente, eu o cortarei em dez mil pedaços. O rei sagrado Pena Espiritual tinha uma expressão feia enquanto falava entre dentes. Em outro lugar no cadáver, Zhao Feng fugiu com Nangong Sheng Zhao Yufei assim que ele atirou em sua réplica da flecha matadora de deuses. Ele também ordenou que os lords sagrados miríades de formas mudassem o elemento do ronk no caminho, assim como apagassem qualquer aura que eles deixassem para trás ao fugir. Zhao Feng sabia que era impossível parar completamente três reis sagrados com apenas uma réplica da flecha matadora de deuses, mas ele não podia usar a verdadeira, pois ainda tinha inimigos semideuses. Para compensar, ele colocou todos os seus símbolos do relâmpago da tribulação divina na réplica da flecha matadora de deuses. Além disso, o controle de Zhao Feng sobre a flecha matadora de deuses baseada na alma era melhor, para que ele pudesse liberar mais seu poder. Vamos descansar um pouco. Zhao Feng diz que eles conseguiram escapar completamente dos três reis sagrados. Ele usou todos os seus símbolos do relâmpago da tribulação divina, então Zhao Feng precisava se recuperar ou seus ataques de alma não teriam muito efeito, enfraquecendo drasticamente a força de todo o grupo. Certo. Nangong Cheng Zhao e o Fei concordaram. Afinal, Zhao Feng os salvou desta vez. Além disso, se Zhao Feng não estivesse no auge, os dois seriam incapazes de lidar com todos os perigos dentro do cadáver. Zhao Feng pegou alguns recursos que ajudavam a alma do mundo espacial e nevoado. Alguns deles vieram do que o rei sagrado Luz Verde havia lhes dado. Zhao Feng pegou todos os tesouros da alma e deu o resto a Nangong Cheng Zhao e o Fei. Zhao Feng escolheu os recursos mais úteis para ele e começou a duplicá-los na dimensão do olho esquerdo. Ele então comeu algumas ervas e circulou a técnica divina de recuperação da alma. Agora que a técnica divina de recuperação da alma de Zhao Feng havia atingido o pico, suas capacidades de defesa da alma e velocidade de recuperação haviam aumentado drasticamente. Além disso, a alma de Zhao Feng era um corpo da alma do relâmpago, o que significa que os símbolos do relâmpago da tribulação divina faziam parte da alma de Zhao Feng. Isso significava que os símbolos de seu relâmpago da tribulação divina também se recuperariam quando ele circulasse a técnica divina de recuperação da alma. É claro que, enquanto curava sua alma e regenerava os símbolos do relâmpago da tribulação divina, também usou a técnica dos 10 mil pensamentos divinos para realizar várias tarefas. Um cristal divino inferior apareceu na mão de Zhao Feng, bem como muitos recursos preciosos que continham os elementos da terra do vento e relâmpago. Zhao Feng havia consolidado completamente sua técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos nos estágios primários do nono nível. Usando cristais divinos inferiores para cultivar, e como as ervas do corpo divino eram muito eficazes, sua terra do vento e relâmpago estava prestes a chegar aos estágios finais. Os recursos no cadáver também beneficiaram muito sua força vital e corpo. Durante o cultivo, Zhao Feng também inspecionou Nangong Cheng Zhao Yufei. Uma figura de cor púrpura e sangue exalava uma aura perversa e maligna quando começou a condensar-se no pequeno mundo de Nangong Cheng. Nangong Cheng parece estar criando um clone. Zhao Feng viu a situação no pequeno mundo de Nangong Cheng. Com o cultivo dele, ele poderia ter criado um clone há muito tempo, mas estava ocupado aumentando sua própria força e consolidando seu cultivo. Por outro lado, Zhao Yufei estava refinando seu poder sagrado da luz mística e ocasionalmente comendo algumas ervas para obter compreensão. A maior vantagem da raça espiritual era sua fonte de poder. Embora Zhao Yufei estivesse apenas nos estágios primários do reino da luz mística, seu poder sagrado da luz mística já era comparável aos reis sagrados. Quanto mais forte era o poder sagrado da luz mística, mais forte era o poder da linhagem da raça espiritual. Zhao Feng abriu os olhos um dia depois. Vamos lá. Embora o trio tivesse conseguido muitos tesouros e precisasse entrar em reclusão para usá-los, o tempo era precioso no cadáver. Eles não tinham tempo para cultivar aqui. Embora Zhao Feng não tivesse recuperado completamente seu relâmpago da tribulação divina em um dia, ele tinha uma quantidade suficiente agora. Zhao Yufei e Nangong Shen saíram da reclusão sem querer. Miau miau. O pequeno gato ladrão ficou no ombro de Zhao Feng e jogou várias moedas no ar antes de apontar em uma certa direção com as patas. Irmão Feng, também sinto uma perturbação incomum de Yuan Qi nessa direção. Zhao Yufei disse com um sorriso. Vox! 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 O trio começou a se mover pelo labirinto de cristão mais uma vez. Agora que eles chegaram ao centro do cadáver, as paredes aqui eram extremamente duras e difíceis de destruir. Isso significava que haveria menos fortuna. No entanto, uma vez que encontrassem algo, seria muito melhor do que a fortuna nos arredores. A fortuna pode até conter o segredo de se tornar um deus. A perturbação do Yuan Qi está se tornando mais forte. Zhao Yufei tinha certeza de que havia escolhido o alvo certo. O espaço de repente se expandiu depois de passar por inúmeros caminhos. Eles pareciam chegar a outro lugar quando um poder estranho encheu o céu e a terra. No centro desta área havia um enorme item cristalino. Eles nem conseguiam ver onde terminava. Muitos especialistas humanos e não humanos cercaram a área sob esse enorme item cristalino, incluindo os especialistas semideuses. Esta deve ser uma certa parte dos órgãos internos do cadáver. Zhao Feng ativou sua visão ao máximo e concluiu depois de usar sua capacidade de transparência. Vamos lá! O trio seguiu em direção ao grupo de humanos à distância. Humanos e não humanos se reuniram sob o enorme item cristalino. Os não humanos foram liderados pelo semideus vazio arcano, um semideus do culto da capital sombria, enquanto os humanos foram liderados pelo semideus respiração silenciosa, um grande ancião do palácio céu suspenso. Os humanos eram um pouco mais fortes, mas precisariam pagar um preço alto para derrotar os não humanos. Além disso, o mais importante agora era a fortuna dentro do cadáver. Outro grupo está aqui. Eles são humanos. Muitos lordes sagrados humanos falaram alegremente quando viram Zhao Feng e companhia chegarem, mas balançaram a cabeça ao sentirem Zhao Feng e a força do trio. Por outro lado, o semideus respiração silenciosa, que parecia um pedaço de madeira antigo, olhou para o trio. Zhao Feng e companhia foram extremamente discretos quando se aproximaram lentamente. Eles não se incomodaram com mais nada. Zhao Feng sentiu uma intenção antiga de alma quanto mais se aproximavam. Era extremamente grosso e continuava corroendo sua alma. Há uma intenção da alma muito forte lá dentro. Zhao Feng olhou com alegria para o enorme item cristalino. O trio se aproximou lentamente e sentou-se sob o fraco cristal vermelho. Eles podiam sentir uma intenção estranha irradiando dele. Todos os humanos e não humanos presentes estavam usando esse poder para aumentar sua intenção da alma. O que há lá? Zhao Feng inspecionou o enorme item cristalino. Havia muitas rachaduras que se espalhavam em todas as direções entre as duas forças. Uma fraca aura de alma vermelha vazava das rachaduras. Quanto mais próximo, mais claramente alguém podia sentir essa intenção. Em um determinado momento, uma leve camada dourada de luz cobriu o olho esquerdo de Zhao Feng quando ele olhou através das paredes de cristal.